Ha 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 Sabe esses dias que tu acorda se ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim, assim Eu saio com o Léo, Edgar e o Denis, vem o Sandrinho e rouba onde Na 4x4 a gente soa, hoje é energético, quanta mulher boa Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Sua mina só reclama, mentira, sua paz, ela é chata demais Procura profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica, fica em cima de mim Assim, antes, durante e depois, é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa, gata que delícia O bagulho tá sério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca, muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim É, nananã Eu saio com o Cadão, o Edgar, o Denis e o Sandrinho vão pra onde Oi, na 4x4, a gente zoa O oxe energético, quanta mulher boa Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Sua mina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional meu mano que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica, fica em cima de mim Assim, antes, durante e depois, é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia, boa Oi, o bagulho tá sério, vai, 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 vai Sabe esses dias, que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia, que a orgia tomou conta de mim Eu saio com cada um, o Edgar, o Denis e o Sandrinho vão pra onde? Oi, na quatro por quatro, a gente zoa Puxa energético, quanta mulher doa Tu e o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Puxa energético, quanta mulher doa Tu e o bagulho tá sério, vai, vai, vai rolar o adutério Sua mina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, 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 em cima de mim Assim, antes, durante e depois, é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia, boa Oi, o bagulho tá sério, vai, 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 vai Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim É, na, na, na Eu saio com o cadrão, o Edgar, o Denis e o Sandro em vão pra onde Oi, na 4x4 a gente zoa Puxa energético, quanta mulher doa Tu e o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Puxa energética, vai rolar o adutério Puxa energética, vai rolar o adutério Eu vou falar, vamos lá, vamos lá Vem lá, vamos lá, vamos lá